A falta de respeito do governo do estado de Pernambuco com o trabalhador é absurda. Dessa vez, o sofrimento dos trabalhadores de restaurantes e bares. Há mais de 100 dias parados e sem nenhuma perspectiva de ajuda do governo Paulo Câmara, o desemprego só aumenta. E bem diferente de outros estados do país, aqui em Pernambuco, sequer esse governo determinou uma data para que esses pais de família voltem a trabalhar. São milhares de famílias que estão desamparadas, pais e mães de famílias que, além de estarem perdendo os seus empregos, estão também perdendo a dignidade, porque a gente sabe que o trabalho dignifica o homem. Então, o que se passa na cabeça de um pai ou uma mãe ao ver o seu filho pedindo algo e ele não pode dar? Pais e mães chorando sem enxergar o futuro por conta da irresponsabilidade de um governo que desprezou a categoria de bares e restaurantes. Mesmo a categoria tendo se preparado para a volta ao trabalho com todos os cuidados necessários em relação à pandemia, esse governo despreparado não estabeleceu sequer uma data para o retorno. Então, eu quero louvar a atitude desses trabalhadores que hoje se manifestaram pedindo socorro ao governo do Estado e repudiar a atitude do governo Paulo Câmara, porque a única atitude que esse governo tomou foi enviar viaturas da polícia militar e da CDTU para multar, multar e mais uma vez intimidar a classe nesse ato pacífico que os trabalhadores realizaram hoje no Recife. Governador, são mais de 100 dias fechados. Estabeleça uma data. Eles só querem trabalhar. Legenda Adriana Zanotto